E aí Dá um pulinho aí galera Opa Sabemos isso Ai Foda Eu entro Eu entro Eu entro Eu entro a camisa se mexendo Eu falei é aqui Como assim a camisa se mexendo velho Ele se mexeu e bateu Ela pulou Eu abri a porta Eu não vou mexer na mesa Acabou Acabou